O texto que a gente vai ler é Gênesis, capítulo 1, verso 27. Gênesis, capítulo 1, verso 27, diz assim, Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou homem e mulher os criou. A partir desse texto, a gente vai tirar algumas lições e os textos que estão relacionados a ele nesse capítulo 1 e capítulo 2. Meus irmãos, falando sobre, quando a gente fala sobre casamento, nós sabemos que o casamento e a família têm sofrido ataques de todos os lados. Existe já, desde o século passado, até mesmo do século XIX, XVIII, XIX, mas propriamente no final do século passado para esse início, um ataque muito forte contra a família e contra o casamento. Existe, na verdade, um pensamento de que nós estamos vivendo uma era pós-cristã e que os valores anteriores, os valores cristãos, judaico-cristãos, devem ser desconstruídos. E a maneira de desconstruir esses valores morais e éticos é destruindo o casamento e destruindo a família. Se você destruir o casamento conforme a escritura ensina, ou seja, da união de um homem e uma mulher, também você vai ter a condição de destruir a família e afetar a sociedade e a cultura muito mais rapidamente, muito mais profundamente, como nós já temos visto. E esses ataques, eles vêm através de propagandas da grande mídia, todos os dias, através das redes sociais, através de filmes, através de teatro, ou daquilo supostamente que dizem que é uma arte, e até mesmo de uma caixa de sabão em pó, como eu estou colocando aí para vocês. Essa foi uma foto que eu tirei de um supermercado e eu fiquei espantado ao ver que até mesmo uma caixa como essa de um sabão em pó tem a ideologia de gênero e tem toda essa promiscuidade sendo propagada. Então, as músicas e assim por diante, ou seja, desde as coisas mais simples, as coisas mais complexas, nós temos visto esses grandes ataques à família. E aí, a consequência disso tudo, que nós temos percebido desses ataques, eles têm gerado alguns frutos ruins, obviamente, os frutos que têm causado sérios problemas. A gente tem visto aí que o conceito de formação de casal ou de família são conceitos que nem sempre são aqueles que a Bíblia estabeleceu. Aliás, esses outros todos não estão de acordo com a Bíblia, a não ser esse aqui, homem e mulher que formam a família. Mas aí nós temos outras possíveis, entre aspas, formações de casal e família, mulher com mulher, homem com homem e assim por diante. Portanto, temos visto que os padrões morais, os padrões morais e absolutos da palavra de Deus têm sido atacados frontalmente por esses pensamentos e essas ideologias. não é algo que está mais distante de nós. Está dentro das nossas casas, como eu disse, através das mídias, através dos produtos e da cultura, de um modo geral. Isso está dentro das nossas casas e dentro das nossas igrejas. Então, não adianta nós fecharmos os olhos para esta realidade ou para esses desafios e achar que isso nunca vai chegar à nossa casa. Isso não nos afeta de modo algum. Enfiar a cabeça dentro de um buraco, uma avestruz, e não olhar ao que está ao redor. Então, os casamentos, de algum modo, héteros, os que são bíblicos, eles estão, de algum modo, sendo afetados através dessa quebra de moral, esse avanço da imoralidade, da promiscuidade. E prova disso é a quantidade que nós temos visto de divórcios. Há uma grande quantidade de divórcios. Eu quero trazer aqui para vocês alguns dados aqui que podem constatar, mostrar para vocês o que eu estou dizendo e o quanto isso é sério. Só alguns dados, não tão atualizados assim, mas dá para ter uma noção da gravidade do problema. De 2007 a 2017, a duração de casamentos, que era uma média de 17 anos, passou para 14 anos. Então, quem está casado há 14 anos, 17 anos, já está dentro da média e tem caído bastante a quantidade de anos das pessoas que têm se mantido casadas. Outra constatação terrível é que a cada três casamentos, um se divorcia. Então, a cada três casamentos que são realizados, um acaba em divórcio. É uma proporção muito grande. Outro dado terrível, desde que começou a ter uma liberação do divórcio com muito mais facilidade, na década de 80, aumentou em muito a quantidade de pessoas divorciadas. Veja só, de 1984 a 2016, no Brasil, foram 7 milhões de divórcios, só no Brasil, sendo, em média, 580 divórcios por dia. Veja, é muita coisa. Muita coisa. Isso eu estou falando de 2016, já tem aumentado, a cada ano tem aumentado. Outro dado interessante e triste é que também, não coloquei aí, mas que também, nesse período todo aí, de 84 a 2016, aumentou 17% a quantidade de pessoas se casando, mas o divórcio, sabe quanto que aumentou em termos de porcentagem? 269%. 269%. De 1984 a 2016, a porcentagem de pessoas se casando foi de 17%, repetindo. E a porcentagem de divórcio, 269%. é o que tem acontecido. Aumentou tudo isso. Então, veja que não é uma questão que nós podemos fechar os nossos olhos. Mas e no meio evangélico? A gente pode pensar que isso é totalmente distante da realidade da igreja e que não faz parte do nosso convívio. Mas isso não é verdade. A quantidade de pessoas divorciadas que têm acabado o casamento nas igrejas evangélicas brasileiras, têm a mesma porcentagem dos ímpios. 25% dos casamentos terminam em divórcio. E na igreja é 25% também. Então, veja, a mesma quantidade, em termos de porcentagem, tem acontecido no meio evangélico. E para constatar isso, você sabe, é dificilmente você que está participando do encontro de casais, seja pelo Zoom ou pelo Face, você sabe, é bem provável que nos últimos anos a sua igreja tenha vivenciado casos de divórcio. O que há 15, 20, 30 anos atrás nas igrejas era uma bomba de Hiroshima, quando alguém se divorciava, agora é uma coisa quase que natural. Então, cada vez mais, isso tem se tornado uma naturalidade dentro das igrejas. E eu posso testemunhar com um pastor que já pastorei quatro igrejas conservadoras em três estados diferentes, Mato Grosso, Goiás e agora São Paulo, que já presenciei várias e várias vezes divórcios dentro da igreja. Então, isso não é algo que está longe da nossa realidade, está dentro da nossa realidade. O que tem a ver essa ponte de madeira com o seu casamento? Eu coloquei esse senhor aí perguntando, pensando sobre isso. Eu vou aqui utilizar de uma ilustração para vocês. Eu estive visitando a minha família em Goiânia, recentemente, e conversando com uma tia sobre a minha infância, enquanto que a minha mãe, a avó que me criou, me levava aos finais de semana, uma vez por mês, às vezes no final de semana, para uma fazenda, onde tinha ali familiares. E quando criança, a gente passava ali dentro do ônibus numa ponte, que não é igual a essa, mas apenas para ilustrar, uma ponte de madeira. E aí a ponte dava aquela estremecida e às vezes o rio estava cheio e dava só a largura do ônibus quase, um pouquinho a mais. E aí, então, imagina, se um adulto já se sentiria medo, imagina uma criança. Então, aquilo era um pesadelo, até fechava os olhos de medo do ônibus cair dentro do rio ali. Mas o que eu achei interessante, que conversando com a minha tia, e há muitos anos que eu não vou nessa região, que é bem no interior de Goiás, eu perguntei a ela se aquela ponte havia já sido destruída, substituída, ou ali impedido de pessoas passarem ali, porque numa estrada paralela, ela tem uma ponte nova, de concreto. Então, na minha opinião, não haveria necessidade de ela continuar ali ou tinha que substituí-la. Mas eu fiquei surpreso que ela continua lá, firme e forte, aquela ponte. E troca-se umas madeirinhas dela lá, que acaba quebrando, mas a ponte continua firme e forte, e as suas madeiras principais, ali as que sustentam a ponte, nunca foram trocadas. E eu fiquei mais surpreso ainda, e eu não sabia disso, que aquela ponte deve ter mais de 100 anos. E ela nunca caiu, nunca teve qualquer possibilidade de qualquer coisa, de reparo, porque ela tendeu a cair alguma coisa nesse sentido. Sabe por quê? Porque ela é feita de uma madeira chamada arueira. Uma madeira que entorta até prego, dos mais grossos. Então, alguns conhecem, eu vi o termo balançando a cabeça aí, o Ivan, mas a arueira é uma madeira fortíssima. E na região de Goiás tem bastante, no centro-oeste. E essa madeira resistente já tem mais de 100 anos ali, bem firgada, bem feita, aquela ponte, e até hoje ela não caiu, provavelmente não vai cair. Geração vem, a geração vai e ela vai continuar ali. O que é que nós podemos tirar de lições disso aí, já introduzindo aqui o nosso assunto, é que, assim como aquela ponte, também os casamentos bem firmados na palavra de Deus, resistem ao tempo, resistem às interpéries da vida, resistem às dificuldades que passam, às vezes dá uma balançada, às vezes dá uma estremecida, mas continuam firmes, porque há uma firmeza que vem de Deus para que mantenha-se esse casamento, ou seja, não é nada que em nós particularmente exista, nós não somos arueiras, naturalmente, nós somos dependentes daquele que nos sustenta, daquele que nos dá forças e sabedoria para lidar com as dificuldades do relacionamento conjugal. Então, eu apenas usei essa ilustração para a gente poder caminhar para o texto. Agora, dentro dessa visão de introdutória, eu quero começar a falar com vocês sobre o que Gênesis nos fala, sobre o homem e a mulher, são iguais e diferentes ao mesmo tempo. Aí tem o texto, que é o texto básico, criou Deus, o homem, a sua imagem e a imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Antes de nós entrarmos no texto propriamente, é importante nós entendermos que esses dois capítulos de Gênesis, que é o livro das origens, nos fala de uma perfeita e bela história de amor. Nos mostra uma relação de amor entre o Criador e as suas criaturas. Mostra como o Criador bondosamente, graciosamente, criou o homem e a mulher para se relacionar com eles de modo prazeroso. É uma história de amor que fala também da relação perfeita e harmoniosa entre dois iguais e diferentes criados pelo Senhor para se relacionarem de forma perfeita e harmoniosa. Essa história narrada em Gênesis 1 e 2 nos fala de que esses dois, homem e mulher, criados pelo Senhor para o glorificar e para serem felizes glorificando o Criador, foram colocados em um lugar chamado Jardim, que foi plantado pelo próprio Criador dentro do Éden. E este era um lugar verdejante, era um lugar de provisão, era um lugar belíssimo, de delícias, como disse o historiador Flávio José, ele chama esse lugar de lugar de delícias, um lugar de comunhão perfeita, comunhão perfeita entre o homem com o homem mesmo, ele com ele mesmo, a mulher com ela mesma, uma comunhão perfeita do homem com a mulher, da mulher com o homem, mas tudo isso regido por uma comunhão perfeita que rege estas outras comunhões, que é a relação com Deus, a relação com o Criador que levava o homem a ter uma relação interna correta e perfeita, a mulher a ter uma relação correta e perfeita consigo mesma e uma relação perfeita entre os dois, mas o lugar, esse lugar tão belo também era um lugar de companheirismo, entre esses dois, um lugar de adoração, um lugar de comunhão, mas nós sabemos e amanhã o reverendo Wellerson vai falar sobre isso, que houve um problema sério de desobediência que manchou tudo isso, mas hoje a gente vai falar só sobre essa parte belíssima e o que nós podemos aprender a partir destas verdades que aqui são reveladas na palavra de Deus. Antes de entrar em alguns detalhes, eu preciso expressar a você algumas questões teológicas desse texto, porque elas serão as bases para a gente aplicar. Então, hoje é mais uma visão teológica, bíblica, desses dois capítulos, com algumas questões práticas, que é o que realmente vai mostrar a você o caminho certo, mas no sábado a gente vai trabalhar mais a questão prática de tudo isso. Antes de entrar no texto propriamente, é importante entendermos o que significa dizer que o homem foi criado, homem e mulher criados à imagem de Deus. Quando diz isso, quer dizer, em resumo, que o homem e a mulher foram esculpidos para serem semelhantes a Deus. Não significa semelhante em divindade, em poder e glória, mas significa que o homem e a mulher representam Deus, representou Deus na criação, de tal maneira que o domínio e a forma como eles se relacionassem, a maneira como eles se relacionariam com toda a criação, isso deveria refletir o domínio de Deus através deles na criação. Ou seja, homem e mulher são reflexo de Deus, de uma forma limitada, finita, mas é uma representação de Deus nesse aspecto. Deus é infinito, incompreensível, além da nossa capacidade de entendimento, mas ele se faz conhecer através do homem, através da sua criação. E eu posso dizer de forma resumida que o homem e a mulher foram criados, o homem foi criado de tal maneira a imagem de Deus que o próprio Deus, a segunda pessoa da trindade, tornou-se carne. a imagem de Deus no homem e na mulher é algo fantástico, é algo extraordinário. E depois, com a queda, com o pecado, essa imagem não foi perdida, ela foi desfigurada pelo pecado. Mas o homem e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus tem dois aspectos importantes que eu preciso dizer. Primeiro, que o homem por ter sido criado, quando eu digo homem, aqui eu estou dizendo homem e mulher, o homem por ter sido criado à imagem de Deus, significa que ele é criatura e ele é um ser pessoal. No sentido de ser criatura, ele é dependente de Deus. No sentido de ter sido criado como uma pessoa, ele é um ser pessoal, que tem pensamento, que se autoconhece, revelando, assim, a imagem de Deus. Quando a gente fala sobre essa questão da imagem de Deus no homem, nós temos que compreender também que isso envolve aspectos sociais. O homem e a mulher foram criados para relacionar-se. O homem não pode viver isolado numa ilha, ele fica louco, como lá no filme Náufrago. Ele vai perder a sua própria lógica, a sua capacidade de raciocínio correto. Nós somos criados para relacionar. E qual é a base desse relacionamento? Primeiramente, o próprio Deus triuno. O Senhor é um Deus triuno, que subsiste em três pessoas distintas que se relacionam eternamente. E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança de tal maneira que ele com a mulher ali, eles se relacionam expressando essa semelhança. O homem e a mulher desenvolvem e se sociabilizam ou se relacionam de forma social através do casamento e da família. E é por isso que quando Deus fala no capítulo 2, verso 18, Gênesis, depois que ele criou todas as coisas e criou o homem no sexto dia, ele diz que não é bom que o homem esteja só. Você tem no capítulo 2, verso 4 e em diante, os detalhes de como o homem e a mulher foram criados. No capítulo 1 de Gênesis, você tem o resumo de como o homem e a mulher foram criados. certo? O verso 27 nos fala que eles foram criados, diz o que eles deviam fazer. Mas você não tem no capítulo 1 de Gênesis os detalhes de como o homem foi criado e como a mulher foi criada. Você tem isso no capítulo 2, a parte do verso 4, onde vai dizer, então, como eles foram criados e para que foram criados. E aí, então, quando o Senhor criou todas as coisas aí, no capítulo 1, verso 31 de Gênesis, diz que ele olhou tudo o que ele tinha feito e era muito bom. Então, aqui está, ele fala isso depois que ele criou o homem e a mulher que ele citou de forma resumida lá no verso 17. Mas agora, no capítulo 2, verso 4 em diante, no verso 18 em especial, nos é dito o que Deus disse a si mesmo nas três pessoas na relação no triuno de Deus com relação ao momento em que o homem foi criado. Não estaria muito bom se a mulher não tivesse sido criada. Não estaria perfeito e harmonioso se Deus não tivesse feito a mulher para ser uma adjuntora do homem. Só esteve perfeito e harmonioso quando Deus, então, terminou a sua obra criando a mulher. É o gran finale. Ele, então, termina toda a sua obra da criação fazendo a mulher. Mas não pense as irmãs que são superiores. Nem o homem nem a mulher é superior um ao outro. Mas o fato é que o homem não seria completo sem a mulher. Deus fez a mulher para complementar o homem um complementando o outro. E isso é fundamental para a gente entender e depois vocês vão compreender o que eu estou querendo montar aqui para trazer à prática aquilo que deve ser praticado conforme esse texto. Eu quero mostrar isso aqui para vocês. Embora eu tentei, vou tentar ser o mais prático possível. Quando você olha no capítulo 1, verso 26, e aí você precisa acompanhar na Bíblia, você vai ver o seguinte, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem. Aí eu vou só parar até nessa parte aí. Façamos o homem a nossa imagem. No hebraico, que é a língua do Antigo Testamento, Moisés utilizou uma palavra, essa palavra em hebraico, eu só coloquei para você tomar conhecimento, não precisa conhecer hebraico. Mas lá no texto é esta palavra Adão, que vem o nome Adão. O nome Adão é um nome que quer dizer humanidade. Então no verso 26, quando ele fala que Deus criou, Deus disse façamos o homem aqui, Deus está dizendo façamos a humanidade. A humanidade, Adão, representa a humanidade. Significa que o homem, Adão, representava a humanidade. Então a humanidade estava representada na criação do homem. Esse é o sentido aí do verso 26. Mas aí vai ficar mais claro, eu acredito, quando a gente olhar o seguinte, aí não precisa se preocupar com as outras palavras não, é só para tentar exemplificar para você aí. No verso seguinte, que é o verso 27, nós temos algumas palavras diferentes aí para homem e mulher. Observe então aqui, eu vou só mostrar para você, que aqui aparece novamente a palavra Adão. E aqui tem a tradução, você pode observar aí, criou Deus o homem, então o homem aqui é Adão, a humanidade, lembra lá do verso anterior? Deus criou o homem representando aí a humanidade, mas o texto continua dizendo que é o seguinte, ele diz, e criou Deus o homem a sua imagem, criou a humanidade representada em Adão a sua imagem. E agora Deus vai mostrar que, através de Moisés, o texto vai mostrar que Deus, esta humanidade, ela é composta por apenas dois gêneros, macho e fêmea. Veja aí o texto agora em português. Criou Deus, pois, o homem, Adão, Adão, representante da humanidade, a sua imagem, a humanidade representada em Adão, foi criada a imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus é expressada pela humanidade, ou seja, nas suas variáveis. Lógico, depois do com o pecado isso tudo foi afetado, mas quando nós formos restaurados, uma nova humanidade em Cristo, a humanidade, os eleitos, nós iremos expressar perfeitamente a imagem de Deus novos céus e nova terra. Mas deixa para a próxima palestra. O fato é o seguinte, o que eu quero dizer aqui é que o texto afirma que Deus criou o homem a sua imagem e semelhança, a imagem de Deus o criou homem, macho, zacar, macho, e fêmea, ele criou aqui o nekervar, essa palavra aqui é fêmea. Então, a humanidade é composta do quê? De quais gêneros? macho e fêmea. Não tem terceiro gênero, não tem 95 gêneros, não importa, isso tudo é distorção da criação, é distorção da realidade, não importa o que dizem, porque cientificamente não tem nada que possa provar o contrário, mesmo que fosse, não seria verdade, porque seria alguma manipulação da própria ciência. O fato é que a escritura nos apresenta que Deus criou homem e mulher macho e fêmea. E macho e fêmea é que de fato expressa a imagem de Deus e que compõe a humanidade. E aí é macho e fêmea que vai formar o casal. Então, irmãos, esse padrão criacional é um padrão que jamais poderá ser mudado. É um padrão que Deus estabeleceu. O casamento, por que eu estou dizendo isso? Vocês sabem por que eu estou dizendo? Por causa daquela introdução que eu disse. Os ataques ao casamento. Por mais que diga o contrário, continuará sendo esse padrão absoluto para todas as épocas. O único casamento reconhecido por Deus é entre um homem e uma mulher. Entre um macho e uma fêmea. Não há outra união que Deus reconheça. Não existe amor verdadeiro entre um casal que não seja formado de homem e mulher. É importante entender que amor não é sentimentalismo. Amor não é sentir bem um com o outro. Amor biblicamente é compromisso. É compromisso primariamente com Deus. primariamente com o Criador. E por causa do Criador, por aquele que instituiu o casamento, é que o homem e a mulher têm um compromisso um com o outro, mesmo quando não tenha muita alegria de estar um com o outro. Mesmo quando falta algum prazer momentâneo. Por quê? Porque é como aquela ponte que eu falei de arueira. Tem que estar firme diante das dificuldades. O fato é que o embasamento que nós temos que vai ser aumentado progressivamente em toda a escritura, e o próprio Senhor Jesus cita essa instituição aqui, dizendo que ela continua, é esse princípio de que o casamento só pode ser entre um homem e uma mulher. A gente pode até ser preso por pregar o contrário do que a sociedade quer ouvir, mas temos que estar dispostos até mesmo ser presos, perseguidos por causa da verdade, e a verdade é imutável. Casamento é entre homem e mulher. Outra coisa que eu preciso também destacar disso aqui, que a gente pode fazer uma aplicação aqui, é prática, que é a questão seguinte, de que homem e mulher foram criados igualmente à imagem de Deus. Veja que não há espaço para machismo ou feminismo. Observe quanto que a Bíblia desconstrói essas ideologias, e elas não são coisas modernas, sempre existiram no coração do homem, elas têm outras roupagens, novas roupagens, mas o fato é que tanto o homem quanto a mulher, ambos foram criados à imagem de Deus. Em termos de natureza humana, a Bíblia nunca ensinou que o homem é superior à e nunca ensinou que a mulher é superior ao homem. Qualquer pensamento que destaque o homem ou a mulher colocando um ou outro como superior, isso é antibíblico. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. O fato é que, embora eles tenham sido criados à imagem e semelhança de Deus, e sejam iguais em termos de natureza humana, têm funções diferentes dentro do casamento e dentro da família. O problema é que nós fomos induzidos pela cultura distorcida que as funções subordinadas tornam a pessoa inferiorizada, é o tal do vitimismo. Nós temos uma cultura influenciada por esse pensamento vitimista e que traz essa ideia de que se a mulher se submete à missão do marido, ela então é inferior e o homem, pelo fato de ser o líder colocado por Deus, ele se sente às vezes dono da mulher, então são distorções, mas não é o padrão de Deus, não é o que ele estabeleceu para o homem e para a mulher. É importante compreendermos essas questões aí. Dito isso, vamos continuar. não pretendo aqui aprofundar em muitas questões teológicas, mas alguns pontos eu não posso passar por cima, preciso dizer aos irmãos. Diante do que eu já disse, o que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com a minha realidade conjugal e familiar? Primeira coisa que nós temos que entender é que quando os valores morais absolutos que nós temos na narrativa da criação, que é esse casamento entre macho e fêmea, entre homem e mulher, criados a imagem de Deus e colocado as funções para cada um, quando esses valores morais absolutos e imutáveis são removidos da cultura, são destruídos por pensamentos contrários à palavra de Deus na sociedade na cultura, de algum modo isso afeta os casamentos cristãos, como eu já provei pela estatística, que a quantidade de divórcio entre cristãos é a mesma porcentagem dos divórcios entre ímpios, isso mostra o que? Que essa cultura imoral e pervertida, porque quando se rompe esse princípio do casamento entre homem e mulher, se abre para uma possibilidade ou para várias possibilidades de uniões conjugais entre homem e homem, mulher e mulher, homem e duas mulheres, e assim, e de acordo com a crítica, até entre um homem e uma árvore, tem até pessoas casando com árvore, com capim, com bicicleta, e assim por diante, quando se rompe isso, vale qualquer coisa, e quando vale qualquer coisa, aí as coisas que não são tão gritantes quanto estas que eu citei, elas se tornam normais, e os cristãos começam a achar que são normais, porque na verdade eles não praticam aquilo que de forma tão absurda é praticada pelos ímpios, mas eles praticam outras coisas que podem supostamente moralmente serem suportadas, por exemplo, pornografia dentro do casamento, ou, por exemplo, um adultério psicológico, mental, emocional e moral no coração, então eu não adultério com nenhuma outra mulher, a não ser a minha esposa, mas eu posso desejar a mulher do próximo, ninguém sabe, afinal eu vivo numa sociedade tão apodrecida moralmente, que apenas isso eu posso ter, eu posso cultivar no meu coração desejos pecaminosos, porque na realidade isso nunca será exposto a ninguém, só Deus sabe, então começa-se a permitir certas coisas no nosso coração que são completamente distantes da palavra de Deus e isso vai afetando o relacionamento conjugal e foge ao princípio instituído por Deus, não sei se estou conseguindo ser claro, é que mesmo quando a gente não pratica essas absurdas perversões que têm acontecido, não concordamos com essas formações de casamentos dessa forma desses muitos gêneros criados pelo homem não por Deus e todas essas coisas mas nós aceitamos coisas aparentemente menores e para escritura pornografia adultério perversões homossexualidade incesto orgias tudo faz parte de um só pacote tudo faz parte de uma desobediência a Deus moral não existe pecadinho pecadão para Deus e a gente começa a criar uma argumentação para nossa consciência tentando abafar porque a Bíblia diz Paulo afirma em Romanos 2 ali falando dos ímpios que a consciência mas é uma realidade também para nós só que a consciência ela foi ela tem sido moldada pela palavra mas a consciência é um tribunal que acusa e defende a gente começa a criar argumentos no tribunal da consciência para calmar as acusações que vem à nossa mente porque a gente sabe que está errado o que preciso dizer irmãos é que há muitos casais cristãos dentro das nossas igrejas que vivem dentro de uma estrutura moral ou uma forma na estrutura de casamento conforme a Bíblia aparência mas estão vivendo em pecado nas questões morais internamente começam a ter práticas que são realmente contrárias a palavra de Deus tanto individualmente como casal e isso tem levado a divórcios porque não satisfaz isso não é amor isso é manipulação do outro para satisfazer a si mesmo enquanto a Bíblia nos mostra que eu estou falando aqui do sexo obviamente a Bíblia nos mostra através de Paulo que o sexo no casamento é uma benção não é só para ter prazer mesmo Deus criou o sexo para ter prazer no casamento tornar uma sua carne é sexo no casamento então Deus agrada-se do sexo dentro do casamento Paulo diz que lá em 1ª Coríntia capítulo 7 que o sexo é tão importante no casamento que deve parar de ter relação sexual só para orar e volta logo Paulo diz porque o sexo também ajuda na fortalecimento do casamento porque Paulo diz que isso ajuda a livrar-se das ciladas do diabo então tudo isso é benção de Deus mas só que quando a gente começa a imitar os padrões sexuais do mundo isso vai trazendo rompimentos que podem criar e vão criar sérios problemas iguais e diferentes iguais mais diferentes homem e mulher em que sentido eles foram criados igualmente a imagem e semelhança de Deus como eu já provei pelo texto macho e fêmea criados homem e mulher a imagem de Deus então eles são iguais essencialmente natureza humana não há nenhum superior ao outro os dois são igualmente a imagem de Deus um complementa o outro mas e ambos também devem dominar o texto fala assim e Deus os abençoou verso 28 e lhes disse disse a eles homem e mulher sede fecundos multiplicai-vos enchei a terra sujeitai-a dominai sobre os peixes do mar sobre as aves do céu sobre todo animal que rasteja pela terra ou seja a mulher homem e mulher devem dominar a terra homem e mulher devem desenvolver uma cultura que glorifique a Deus homem e mulher devem desenvolver uma sociedade que glorifique a Deus de que maneira começando pelo casamento depois tendo a família e criando os filhos para andar com o Senhor criando os filhos para dominar a terra para a glória de Deus criar os filhos para desenvolver uma cultura que glorifique ao Senhor isso é o princípio que percorre toda a escritura se o casal anda com o Senhor os filhos serão educados a andar com o Senhor serão educados para caminhar com o Senhor e a família deste casal que teme ao Senhor vão ensinar aos filhos por palavras e obras como está em Deuteronômio capítulo 6 que os pais devem amar o Senhor e assim inculcar na cabeça dos filhos a palavra do Senhor no entanto eles são iguais mas são diferentes também sexualmente são diferentes geneticamente são diferentes homem e mulher tem percepções e habilidades diferentes eu não vou ficar entrando aqui vocês estão cansados de ouvir as palestras e aí tem até um comediante que fala que é pregador que faz isso toda hora e tem até algumas verdades que ele fala então o fato é o seguinte existem diferenças reais entre o homem e a mulher com relação a maneira como enxerga as coisas e a mulher alerta o homem de coisas que ele não percebe o homem alerta a mulher de coisas que ela não percebe e assim por diante os dois se complementam um ajuda o outro esse é o princípio é a disjuntora é contraparte é um complementar o outro tem uma imagem aí que eu coloquei olha só eu recebi da minha esposa essa imagem achei é muito interessante pensa aí nessa imagem olha pra ela o homem com a ajuda da mulher carregando essa baita mochila subindo um monte uma montanha a mulher está ajudando ele ele está puxando ele é o líder ele está puxando e ela está ajudando ele a carregar a mulher ela foi colocada pra ser aquela que auxilia o homem a ser aquilo que ele deve ser e ser aquilo que ele deve ser vai trazer alegria pra ela ela é abençoada o homem é o abençoado e ela vai ser abençoada porque ambos andarão com Deus então a luta é conjunta para obedecer a Deus pra honrar o Senhor os dois se tornam uma sua carne um torna já percebeu que no casamento eu fiz uma participei de um culto de ações de graças de 50 anos de casamento de dois queridos irmãos 50 anos de casamento foi a primeira vez que eu fiz um já fiz muitos casamentos mas nunca fiz um um culto de ações de graças por 50 anos de casamento eu estava falando exatamente essa questão de que no casamento com o tempo um aprende com o outro um começa a imitar o outro um começa a ser um pouco o outro às vezes minha esposa fala pra mim você está muito Vanessa e eu falo você está muito Márcio então começa um ficar meio o outro não é assim com o tempo começa e às vezes aquele que estava praticando certas coisas nem mais está praticando porque você criticava tanto e agora você está fazendo o que você criticava é um negócio doido então um começa a imitar o outro começa pela convivência um corrige o outro um educa o outro e assim são duas facas que vão se afiando às vezes mas vai dar um corte legal mas o fato é que é um complementando o outro apesar do pecado da queda que amanhã o reverendo vai trazer apesar do pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem pela graça de Deus e através de Cristo esta imagem é sendo restaurada e a santificação vai sendo operada em nós para que possamos cada vez mais cumprir a vontade de Deus no casamento estou terminando espera mais um pouquinho só já termino 40 minutos vamos lá por que que por que que não podemos divorciar por que o cristão não pode divorciar primeiro porque o casamento foi instituído por Deus aí é a base da minha palestra Gênesis 1 e 2 Deus é quem inventou o casamento a ideia o Jaime Kemp tinha lá casamento ideia de Deus alguma coisa assim então de fato o casamento é a ideia de Deus Deus que instituiu o casamento Deus que estabeleceu os meios de relacionamento e Deus fez isso e se ele e como ele fez isso é perfeito o padrão não muda é absoluto o homem não pode mudar o que Deus instituiu e se Deus instituiu isso para o homem para a mulher e para a humanidade é a única maneira que a humanidade tem de desenvolver-se de forma correta fugiu aqui a mente agora mas o filósofo escritor brasileiro dizia que a família é a célula mater da sociedade a família é a base da sociedade isso não há dúvida é o que Deus mostra o casamento forma família família clãs clãs povos e nações são formadas a partir de um casal portanto o divórcio não pode ocorrer por um simples razão é ordem do criador e não podemos desobedecer o criador outro aspecto é que dentro disso que não pode não podemos pensar no divórcio porque o casamento representa a relação de Deus com o seu povo é uma coisa maravilhosa isso o significado real do casamento é a relação de Deus com o seu povo no antigo testamento há tantos textos que falam de Deus com Israel tratando Israel como uma esposa uma esposa infiel que tantas vezes traiu o Senhor com as nações com os deuses pagãos mas no novo testamento nós temos Paulo falando em Efésios 5.32 grande é este mistério digo porém a respeito de Cristo e da igreja Paulo fala do papel da mulher e do homem lá em Efésios capítulo 5 mas ele diz que isso tudo é para mostrar um relacionamento muito mais importante que é de Cristo com a igreja este é um mistério ele diz a relação de Cristo com a igreja e esse relacionamento de Cristo com a igreja da igreja com Cristo é o padrão que Paulo mostra que deve ser o relacionamento do homem com a mulher e da mulher com o homem eu não vou entrar no texto lá em detalhes mas resumidamente Paulo mostra que o relacionamento de amor do homem com a esposa tendo esse modelo de Cristo com a igreja é um amor incondicional é um amor sacrificial e santificador teve um episódio que eu vou contar aqui rapidinho mas ele é engraçado mas triste porque eu estava numa igreja não aqui em Nilemeira onde eu estava chegando para pastorear e teve um noivado e eu fui convidado apenas para o noivado e o pastor um outro pastor foi fazer lá a cerimônia de noivado e aí o pastor muito de forma muito indelicada muito inconveniente ele chamou a noiva e o noivo ali e disse para o noivo olha fulano hoje a sua noiva está assim bonita jovem e tal tal chamou também a avó da noiva que criou ela mas um dia ela vai ficar igual a avó um maracujá de gaveta vai ficar desse jeito eu queria entrar debaixo da mesa de vergonha imagine só coitada senhora que ouviu um negócio desse mas irmãos o que eu quero dizer isso foi uma tragédia o cara falar um negócio desse mas o que Paulo diz que o homem tem que amar a esposa e o homem dá muito valor à parte física é incondicionalmente independente de qualquer coisa que aconteça e agora eu vou contar um exemplo bom que eu guardo na minha memória quando criança em Goiânia andando no centro da cidade eu vi um casal era uma criança eu tinha 6, 7 anos faz tempo e aí quando eu vi ali um casal e me encantou bastante me encanta hoje na época eu fiquei com medo porque o homem estava ali com a esposa olhando a loja com muito carinho com ela e ela tinha sido queimada a pele ela estava toda queimada os dedos dela tudo queimado o rosto deformado e ela assim lembrando disso hoje como adulto devia ter sido uma mulher muito bonita mas ele tratava ela com tanto amor com tanto carinho como se ela não tivesse nenhuma queimadura hoje eu lembro disso na época quando criança eu fiquei assustado pela aparência mas hoje como adulto me lembro disso com muita gratidão a Deus de ter visto esse bom exemplo de um homem cuidar da esposa e tratá-la com tanto amor mesmo com todo o corpo deformado por uma queimadura que ela teve por alguma razão Paulo diz que o homem tem que amar a esposa de forma incondicional assim como Cristo amou a igreja de forma sacrificial doar-se pela igreja pela esposa santificar o homem é o líder da esposa a esposa deve colocar-se debaixo da autoridade do marido e ajudá-lo a ser aquilo que Deus quer que ele seja é isso que Paulo estabelece como a igreja deve servir ao Senhor agora a razão de tudo isso do homem e da mulher fazer isso é por causa do Senhor e por quê? porque o Senhor o Criador estabeleceu assim desde o princípio desde Gênesis Deus estabeleceu assim e assim deve ser vivido e praticado mas como pastor eu posso cumprir o meu papel no casamento? é tão difícil primeiro não tem receita de bolo talvez você tenha pensado assim o pastor Márcio o pastor Wellerson vão dar os dez passos para a vitória no casamento vão dar receita de bolo para vencer o meu casamento vai ser renovado a partir disso irmão se eu falasse seria mentiroso ou se o pastor Wellerson falasse isso seria mentiroso eu sei que ele não vai falar isso porque não tem receita de bolo não tem dez passos isso é autoajuda isso é coaching não é bíblia o que existe é obediência a palavra o que existe é nós vencermos o nosso maior inimigo e quem é o nosso maior inimigo não é o diabo sou eu eu sou o meu maior inimigo o maior inimigo do meu casamento sou eu é o Márcio e eu tenho que mortificar o Márcio todos os dias para que eu possa ser uma bênção na vida da minha esposa para que eu possa cumprir a vontade de Deus porque se eu não mortificar as minhas paixões o meu coração não despir do velho homem não me revestir do novo homem diariamente eu não vou ter condições de amar a minha esposa como Cristo quer que eu ame progressivamente lógico que perfeitamente ninguém vai amar mas progressivamente e você não vai também ser submisso ao seu marido como ao Senhor conforme a Bíblia diz quando nós entendemos a profundidade do nosso pecado entendemos que temos que nos esvaziar de nós mesmos para nos encher de Deus como diz Paulo em Efésios que a maneira como nós podemos vencer e praticar as coisas é enchendo o Espírito nos enchendo do Espírito ou enchendo da palavra de Cristo como está em Colossenses 3,16 não há outra maneira irmãos é santificando o nosso coração observe um detalhe que tanto Efésios 5,18 como Colossenses 3,16 está falando que nós individualmente temos que nos encher da palavra e do Espírito não é a minha esposa não é o seu marido que tem que se encher eles também têm mas é eu primeiro tenho que me encher eu preciso ver a minha vida diante do Senhor é muito comum o cônjuge acusar o outro não olhar para si mesmo não olhar para os próprios erros e não entender que precisa arrepender-se dos seus pecados e por último irmãos a maneira como nós podemos cumprir estas coisas cumprir o papel cada vez mais é entendendo biblicamente teologicamente o que a escritura ensina talvez você diga eu sei pastor sabe nada inocente é a vida toda entendendo a escritura é a vida toda aprendendo a palavra é o tempo todo se esvaziando e compreendendo a palavra entendê-la no intelecto é uma coisa é uma parte do processo é preciso entendê-la também no coração e na alma portanto hoje nós falamos apenas desta parte do capítulo 1 e 2 eu não entrei em todos os detalhes aqui desses dois capítulos seriam muitas palestras a gente ficar falando mas tentei resumir o essencial aqui para esse propósito mostrando que o casamento é a instituição de Deus continua sendo entre homem e mulher e ambos criados a imagem e semelhança do Senhor